Música No escritório, ao lado do computador, o projeto é feito. Tudo estudado e pensado de acordo com a ideia. Em outra sala, o trabalho ganha forma. Em meia hora, está pronto. Música Os antigos egípcios, há dois mil anos antes de Cristo, já faziam arranjos florais. Hoje, a arte é difundida em todo o mundo, com competições. A última aconteceu no mês passado, aqui no Brasil, a Copa das Américas. Léo, pouco mais de 15 minutos, 20 aí, e está pronto o arranjo. Qual que é a proposta dele? Olha, essa é uma proposta bem clássica de trabalho. A gente tem algumas surpresas aqui no arranjo, as conchas. É um tipo de trabalho que se aplica muito bem como um centro de mesa. Léo ganhou a competição com feras do assunto que vieram dos Estados Unidos, Alemanha e Holanda. Foram dois prêmios disputados, um era o voto popular e o outro era o título de campeão das Américas. Eu tive a felicidade de conquistar os dois em primeiro lugar. O jovem artista foi pioneiro no país. Hoje, dá cursos no Brasil e no exterior. Orgulho para a família, que deixou a cidade natal, Rio de Janeiro, para investir no talento do filho. Nós procuramos uma cidade que tivesse um porte maior, que gostasse de festa. Então, pensamos em Ribeirão, fizemos uma série de pesquisas, chegamos à conclusão que Uberlândia era uma cidade muito boa para ser trabalhada desse ponto de vista e ele tinha a possibilidade de expandir como está acontecendo. A arte de Léo é motivo de muita admiração. Esta mulher compra flores toda semana e não deixa de cumprimentar o artista pelo trabalho. Acho maravilhoso esse trabalho dele. Lindo. Eu sou deslumbrada. Essa arquiteta parou para olhar um dos troféus. Foi uma das internautas que votaram no artista. Muito bonito. Eu votei nele na internet? Você foi uma das que votaram nele? Votei. Agora, Léo se prepara para o maior desafio da carreira, a Copa do Mundo, daqui a três anos. Se Deus quiser, estarei lá representando o Brasil e mostrando um pouco mais da nossa arte, fazendo buquê de noiva, fazendo mesa para convidados, que são um dos trabalhos que vão ser feitos lá nessa competição. Eu sou um dos trabalhos que vão ser feitos lá nessa competição. Eu sou um dos trabalhos que vão ser feitos lá nessa competição. Obrigado.